Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a TMP Fan Notícias de Filmes. Seja bem-vindo a TMP Fan Notícias de Filmes e Sérieurs. Seja bem-vindo. O filme é passado... Pedido em Marte. O nome original do filme é The Manja. O nome original do filme é The Manja. O nome original em inglês do filme. Esse filme é um filme americano, ficção científica. Esse filme é de 2015. Esse filme tem um orçamento de 108 milhões. Foram gastos 108 milhões para fazer o filme. Ele encadou 630 milhões. Muito boa a recadação para o filme Perdido em Marte. Esse filme foi lançado no Brasil dia 1 de outubro de 2015. O filme tem um muito boa recadação. A classificação de 93% no site Hot Stamatoys, no site de crítica. É muito boa, 93%. Hot Stamatoys. Foi muito boa. Prêmios e indicações de filmes. O filme foi premiado ao Globo de Ouro de Melhor Filme Musical ou Comédia. Além de 7 indicações ao Oscar, excluindo o Melhor Filme e o Melhor Roteiro Adaptado. Possui uma atuação Matt Damon. O Matt Damon é muito conhecido em vários filmes. Recebeu diversas indicações como Oscar de Melhor Ator e o Bafta de Melhor Ator. E venceram o Globo de Ouro de Melhor Ator Musical ou Comédia. O filme foi muito bem aclamado pela crítica. E se você gostou, inscreva no canal para ter mais notícias de filmes, terapê-fã, fã de filmes e séries. Tchau, meu nome é Oscar de Mitty. Seja bem-vindo ao meu canal de filmes e séries. Tchau, meu nome é Oscar de Mitty.